Música Xarão, caderneta, tudo bem? Wesley Jimenez Hoje eu trouxe uma luta aí do Anderson Silva Há muitos anos atrás Uma luta aí muito interessante Pra gente assistir e analisar Vamos lá Anderson Silva e Jucão O Anderson Silva estava com 26 anos Nessa época aí, faz tempo Esse vídeo Não era octógono, era ringue Horda, o que dificulta o trabalho de grade Pode ver que o Jucão aí tem um currículo Respeitado, né? Agora vamos ver o Anderson Silva Quero ver se vocês veem muita diferença do Anderson Silva Do MMA, do UFC Pra esse início, vamos lá Leve, né? Ó, seco Trincado o Anderson Silva estava aí Categoria de peso abaixo do que ele lutava no UFC Jovem, magro Pessoal, na minha opinião Dos melhores lutadores De todos os tempos, tá? Concorda com isso? Você concorda que ele foi um dos melhores lutadores de todos os tempos? Deixe seu comentário aí Ou quem você acha que foi o melhor lutador de todos os tempos? Vamos lá Anderson um pouco mais alto Envergadura maior Esse vídeo vai ser legal Porque nós vamos ouvir os bastidores aí Dos treinadores deles Vai ser bem legal Vamos lá Base de perna do Anderson Silva Bem aberta Típico dos lutadores que chutam bastante, né? Tem uma base firme Vamos no quadril Pra afastar a queda Controle de distância Fantástico do Anderson, né? Eu diria que ele tá sempre na distância segura pra ele atacar E ao mesmo tempo Segura pra se defender O Jocão mostra que o combate dele vai ser a luta agarrada O Anderson não quer cair Não quer ir pro chão O Anderson é um strike nato Puxou pra guarda O Anderson não vai entrar O Jocão quer lutar no chão É a especialidade principal dele, né? O Jocão quer lutar no chão O direto de esquerda O direto doме Mais uma tentativa de queda ótimo, esprol do Anderson, joelhada, essa joelhada dele é mortal, mais uma tentativa de queda, o Anderson está esperto, está esperto, está projetando o quadril para trás bem rápido, fazer esgrima para defender a queda, esgrimou o braço, criou distância, esse é o jogo do Anderson. Mais um esprol, já ficou previsível, né? O Anderson Silva ali ganhando tempo para o juiz levantar a luta novamente, ele não vai se querer entrar na guarda, sabe que o Jucão ali é muito perigoso, ou bate para ele em pé. Batzai, batzai. Nessa época ele podia chute na cara, no chão, não tinha as regras que tem no UFC atualmente, não, era bem mais agressivo. O Jucão quer luta no chão. O Jucão está fora da distância, ele está tentando buscar lá o double leg, a baiana muito longe. Aí favorece o Anderson afastar o quadril e acabar, matar a defesa, matar o ataque. Mais uma tentativa de queda. Agora pegou a perna, agora pegou. Pôs no chão, vamos ver como é que o Anderson vai se virar aí agora, hein? Isso aí, defesa ativa, defesa ativa, isso aí. Só tem mais cuidado com essa guarda aberta aí, Anderson. Guarda aberta. Segurando a nuca aí para o Jucão não subir, não tem espaço para poder dar o soco com eficiência. Segura a nuca, não deixa ele ter o guarda em pão. Matando aí o ângulo de socos do Jucão, mantendo ele com a cabeça baixa. Se defendendo ativamente. O Jucão precisa ser mais ativo aí, né? Ground em pão, passar a guarda, alguma coisa. Fechou o triângulo na cintura do Jucão, agora fica mais difícil. O Jucão está muito passivo aí, né? Oh! Ótima raspagem, agora vai virar passageiro. Virou de lado, virou de lado, o juiz acaba a luta. Que vacila, hein, Jucão? Deixar raspar desse jeito, hein? O Jucão deixou o peso desequilibrado para frente. Você pode ver que ele estava mal equilibrado. O Anderson pôs o triângulo na cintura dele. Poderia ter pesado melhor, poderia ter pesado, criado distância, feito um guarda em pauta, cotovelado, soco para baixo. Mas o Anderson foi bem esperto, você viu? Segurou a nuca do Jucão, manteve ele de cabeça baixa. Distribuiu o peso dele de forma igual, que facilitou aí a raspagem. Olha lá, melhores momentos. Olha lá, o triângulo encaixado. Olha, ó. Observe o quadril do Jucão para frente do joelho, ó. O peso dele estava muito mal distribuído. Facilitou aí, ó. A raspagem, ó. Com a tesoura encaixada, hein? Aí, tome bomba para baixo. Virou de lado, entrou no queixo. Entrou... Aí o juiz já interviu. Bata! O Jucão bateu, não tinha visto detalhe. Bateu para o juiz parar. Vamos ver lá, no final a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa luta. Vamos lá, pessoal. Tá aí uma das lutas, os primórdios aí de muitos anos atrás, né? O Anderson tinha 26 anos nessa idade. Na minha opinião, um dos melhores lutadores de todos os tempos. Muito completo. Tinha uma noção de distância, de espaço absurda. O Anderson do UFC, no seu auge, tecnicamente muito superior a essa luta que nós assistimos hoje. Muito superior. Você pode ver que ele evoluiu muito lá no UFC. Acho que ele se mexia muito melhor nessa época do UFC. Não agora no fim de carreira, né? Que já estava com mais de 40 anos de idade. Mas no auge dele aí, onde ele deteve o cinturão por muitos anos, por muitas defesas do cinturão. Um lutador muito inteligente. Que, na minha opinião, mostrou desde o início aí, nessa primeira luta que nós assistimos agora, um controle muito bom de distância. Nesse caso, tinha envergadura maior, então ele sabia. Ele jebiava bastante. E o Jucão, querendo levar a luta pro chão, porque era inferior no combate em pé, tentava lançar aí uma queda. Mas, pessoal, quando você está na distância do jeb, a tendência é que você esteja mais longe. É a distância mais longe aí, praticamente, do soco. Então, o Jucão mergulhava direto. E aí facilitava a defesa de queda com o Sproul, que o Anderson usou muito bem. Só teve uma das tentativas que ele conseguiu derrubar. Mas aí foi muito passivo. Se você cai numa posição de superioridade, como aconteceu aí contra o Anderson, primeiro, manter a posição de vantagem, pra você não tomar uma invertida ou perder uma posição difícil de conquistar. E dali ter calma, paciência, bater, fazer um antejogo pro cara não te raspar, fazer um antejogo pro cara não te finalizar. Mas o Jucão falhou em algumas partes ali que ele deixou. Você pode ver que o Anderson conseguiu encaixar um triângulo na cintura dele, ou seja, uma posição difícil de quebrar. E ele foi muito passivo. Ele não batia. Ele tava com os braços por baixo. Devia ter tentado se desvencilhar, dar cotovelada. O Anderson segurou na nuca do Jucão pra baixo. Isso impede o ângulo de soco. Os socos são muito mais fracos, muito menos contundentes. O Anderson foi perfeito nessa parte. E o Jucão tinha que ter se desvencilhado dessa mão da cabeça. Criado uma postura pra ter um ângulo melhor de ataque de soco de cotovelo. E aí ele vacilou. O Anderson deitou ele no peito. Ele desequilibrou. Você observa que o quadril dele tá pra frente do joelho. Ou seja, o peso tá projetado pra frente. O Anderson raspou com até certa facilidade. Aí montou. Aí fez o que o Jucão deveria ter feito. Desceu a porrada de cima pra baixo. Virou de lado. Luta finalizada. E aí, gostou dessa luta? Pra você, quem foi um dos melhores, ou é o melhor lutador de todos os tempos. De MMA, de artes marciais em geral. Deixe seu comentário aqui. Eu quero saber a sua opinião. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário. E se você quer saber onde tem uma escola do Cramacaveira aí na sua cidade. Quer adquirir o nosso uniforme, os nossos produtos. Quer ler o nosso livro, o nosso e-book. E também conhecer o nosso curso online. Acesse o nosso site www.cramacaveira.com.br. E aí, vem ser caveira. Acesse o nosso site www.cramacaveira.com.br. Acesse o nosso site www.cramacaveira.com.br.